O Núcleo ARMY Muitos projetos, incluindo essa arquitetura, a gente sabe que com o Núcleo ARMY existe tanto as famílias mais antigas, como também tem as famílias novas, que são as famílias Cortex-M, M0, M1, M3, M4. E a grande vantagem é que existem muitas foundries, muitas fábricas de circuitos integrados que adotaram essa tecnologia em seus processadores, em seus microcontroladores. Dentre eles, a gente pode falar a linha ST, que a gente até tem aqui no canal uma série falando do STM32. A Atmel, hoje Microchip, também tem a sua linha SAM, que é a linha de Núcleo ARMY. A linha LPC, entre outros fabricantes renomeados. Então, hoje eu quero indicar para vocês um livro muito legal para a família da NXP, a linha LPC 1764, 65 até 1769, que é um Núcleo ARMY, Cortex-M3, um livro nacional, escrito totalmente em português, do autor Alberto Noburo Miyadaira. Tá, pessoal? Um livro aí muito legal. Eu comecei a ler esse livro, pretendo aí continuar a leitura dele, inclusive fazendo para vocês aí, na sequência da nossa série do STM32, eu quero fazer uma série para vocês também do Cortex-M3, utilizando aí microprocessadores ou microcontroladores da família NXP, né? Basicamente, o que eu tenho, inclusive, aqui é o LPC 1768 e o 1769, tá, pessoal? Então, livro bacana. Vamos dar um look agora aqui nesse livro, e eu indico esse livro para vocês aí, nessa arquitetura nova, né? Lembrando aí que a arquitetura Cortex, os ARMYs, estão, então, aí, dentro do nosso meio, né? Câmeras fotográficas, câmeras filmadoras, celulares, smartphones, tablets, tá? Tá tudo aí, né, sendo utilizado aí bastante hoje na atualidade, ok? Então, vamos dar uma olhada, eu vou colocar a câmera aqui perto, a gente vai dar uma olhadinha nesse livro, ok? Tá aqui, então, o livro de perto para vocês, tá? Microcontroladores, ARM, Cortex-M3, programação em linguagem C, família, LPC 175X ou 6X, do fabricante NXP. Pessoal, um livro muito legal, um livro aqui do Alberto Noburo Miyadaira, tá? Códigos fontes, ó, o legal é isso aqui, pessoal, códigos fontes 100% compatíveis com a maioria dos microcontroladores LPC, e você solicita, se você comprar o livro, você solicita aí os códigos pela internet, tá? Então, pessoal, o livro muito legal, tá aqui o livro, ó, vou abrir aqui e mostrar um pouquinho para vocês, tá? O sumário, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a introdução, né? Então, ele fala um pouquinho aí do núcleo ARM, né, ó, ARM Cortex-M3, fala aqui dos processadores, deixa eu posicionar a câmera aqui um pouquinho melhor, ó. Então, fala aqui dos processadores M3 e o ARM 7, né, um comparando com o outro, o TDMI, tá? A gente pode perceber que cada capítulo, né, você fala da teoria, tem exercícios propostos, tá? Então, cada capítulo tem seus exercícios. Aqui ele tá falando dos registradores, aqui tá falando da ferramenta que a gente trabalha, tá? Tem o LPC Expresso, tá? Uma ferramenta muito legal. Essa ferramenta, na época que eu estava trabalhando com esse microcontrolador, tinha uma limitação, porém, a limitação do LPC Expresso é bem alta, tá? Você tem, você tem uma capacidade aí de programação, eu não lembro, acho que é 128KB, tá? Então, dá para usar bastante essa ferramenta, se bem que tem, hoje, né, a gente tem também uma outra ferramenta baseada no NetBeans, que é o Kukox, tá? Também é uma ferramenta muito legal para trabalhar com microcontroladores ARM, tá? Aí ele tem, ele propõe aqui uma plaquinha de desenvolvimento, tá? Ele tem aí o circuito esquemático, instalação e ativação do LPC Expresso, interface, criação da área de trabalho, que é o Workspace, tá? Pessoal, o livro bastante completo. Aqui tem mais coisa, ó, recursos e buscas de, do, é, né, do microcontrolador, gravação, utilizando o LPC Link, tá? Eu tenho aqui, pessoal, um gravador, ó, tá? Que é o ARM Cortex, tá vendo, ó, com o Link Ex, esse gravador aqui, pessoal, ele trabalha, Hoje ele está trabalhando em várias ferramentas, provavelmente trabalha, inclusive, no LPC Expresso, tá? Mas, originalmente, ele trabalha na Kukox, tá? Na ferramenta da Kukox. Então, eu já recebi esse cara aqui, né, comprei aqui no site chinês, tá? Pretendo aí criar para vocês, mais para frente, tá? Um tutorial falando aí desse tipo de microcontrolador, tá ok? Então, aqui ele fala um pouquinho de linguagem C, funções básicas, variáveis, tá? Constantes, matrizes e ponteiros, alocação dinâmica de memória, operadores, tal, tal, tal. Então, aqui está falando um pouquinho de, né, desvio de comandos. E já aqui no capítulo, ó, capítulo 5, ele já vai falar aqui da família, né, LPC 17, 5X ou 6X, tá? Visão geral do microcontrolador, né, barramento de comunicação, sistema de alimentação, habilitação e desabilitação dos periféricos do microcontrolador. Então, pessoal, é um livro bastante completo, tá? A gente tem aqui, ó, eu vou passar um pouquinho mais rápido para que a gente também, o vídeo não fique muito comprido, né? Então, ele fala aqui dos registradores, bloco de clock, né, como funciona a parte do oscilador interno, É, o barramento, né, aqui, ó, o NVIC, né, Next Vector Interrupt Controller, tá? É, o sistema de General Proposed DMA, né, o sistema de DMA dele. O que mais? Capítulo 8, ele, capítulo 8 aqui, ele está falando das portas, né, General Proposed Inputs e Outputs. Sistemas de Interrupção do Timer, Interrupção Externa, tá? A base do Timer que é o SysTick, o Timer, a camada CMC, né, isso aqui é uma coisa muito importante na arquitetura ARM. Aqui a gente tem aqui agora já exemplos, ó, com display alfanumérico, a gente tem aqui Real Time Clock, o RTC, Tá? Tem aqui, falando da UART, falando também aqui do, o que mais, o que mais? O módulo IRDA, quer dizer, para infravermelho, módulo 4, de comunicação 485, tá? Projetos. Pessoal, um livro muito legal, vou deixar aí o site na descrição do vídeo, para que vocês possam, é, estar acompanhando. Pessoal, olha, você vê que é muita coisa, o livro, ele tem, ó, aqui, pessoal, ó, ele tá com 650, mais de 650 páginas, o livro, pessoal. Então é um livro, pessoal, nacional, ó a grossura do livro, tá? Muita coisa, ó, é muito completo, pessoal. Então eu realmente acompanho, eu aconselho a todo mundo que queira trabalhar com arquitetura ARM, mesmo, pessoal, não sendo, por exemplo, de outro fabricante, né, mas ele vai te dar uma base. Se você quiser trabalhar com a família NXP, ou quiser começar a trabalhar com os núcleos ARM com a família NXP, eu recomendo, porque depois vocês podem estar migrando, tá, para outras, outros fabricantes, tá ok? Muito interessante, pessoal, esse livro. Recomendo aí, de olho fechado, tá ok? Então tá aí, ó, mais um livro pra vocês, aí, da nossa série Pausa pra Leitura. E agradeço aí a audiência de vocês, já peço o like de vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, e pra poder ajudar aí a divulgação, e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo, ok? E habilita o sino, pessoal, pra que você possa estar recebendo os vídeos aí de primeira mão, ok? Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!